E o chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali, declarou nesta semana que a Fórmula 1 nunca mais retornará à Rússia. Vamos comentar sobre isso neste vídeo, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no Point F1, clica no botão de inscrever-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. E bora para o vídeo! E desde 2014 sempre tivemos um grande prêmio da Rússia sendo realizado a cada temporada. Neste ano, teremos a última corrida sendo realizada em Sochi, com programação para que no próximo ano a Fórmula 1 fosse para São Petersburgo. No entanto, todos esses planos foram rasgados quando a Fórmula 1 cancelou seu contrato com o Grande Prêmio da Rússia em resposta à invasão da Ucrânia. E agora, o Stefano Domenicali esclareceu que a saída da Fórmula 1 da Rússia é permanente. Segundo Domenicali, a Fórmula 1 não fará mais negociações com os promotores do Grande Prêmio da Rússia, suspendendo toda a realização de corridas no território russo. É, mas mesmo declarando que não haverá mais corrida, o promotor do Grande Prêmio da Rússia, o Alexey Titov, declarou que o clima esportivo na Rússia é altamente político. E ele acha que o futuro da Fórmula 1 é incerto e não permanente, como disse o Domenicali. Além disso, Alexey informou que a Fórmula 1 terá que reembolsar todo o dinheiro investido pelos organizadores do Grande Prêmio da Rússia, já que eles tinham contrato por vários anos junto com a Fórmula 1 e programaram toda a mudança das corridas para São Petersburgo. É, mas eu acho difícil eles verem esse dinheiro, hein? Bom, assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Tchau, tchau!